Oi, gente! Eu sou a Camila Mouris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é vlog de uma hora na Disney! Estamos aqui muito animados, muito felizes, gente! Eu tô todo mundo de preto, uma vibe da... Tá todo mundo de preto, mas eu vou explicar por quê. Calma aí. Seguinte, a Disney existe quatro parques terrestres. O Magic Kingdom, que é o do castelo, oficial, todo mundo tira foto, e tal. O Epcot, que é aquela bola branca de golfe gigante, que a gente dá a volta ao mundo. Lá tem vários, um pouquinho de cada país assim, sabe? Tem o Hollywood Studios, que é cheio de coqueiro assim, tem aquele elevador gigante, sensacional. Uma vibe mais filmes. E o Animal Kingdom, que é o que tem o brinquedo do Avatar, que particularmente é o brinquedo mais legal que eu já fiz na minha vida. A fila dele dá seis horas de fila, tipo assim, bizarro. Mas hoje a gente vai fazer Park to Park, que é dois parques em um dia. E a gente vai fazer Magic Kingdom e Epcot. Porém, primeiro a gente vai no Epcot. Por quê? Porque no Magic Kingdom tem a noite dos fogos. Os fogos, os famosos fogos de artifício. E ele é oito e quarenta e cinco da noite. Então primeiro a gente vai no Epcot, pra depois a gente ir pro Magic e ficar até o final do dia. E aí, a gente botou esses lookinhos pro Epcot. Ó, eu tô com o mesmo look da Juju, blusinha do Walmart. O que você falou esses lookinhos pro Epcot? Porque o do Magic Kingdom, que é o do Castelo, é uma vibe mais feliz, princesa. Porque ela falou, ó, a gente tá uma vibe dark. Entendeu? Aí o Epcot com a bola branca... Você não tá levando outro look, não? E essa mochila pra quê? Uma mochila dessa, tamanho cheio? Ai, eu tô levando um chão, acho que ela se fica louco. Vou colocar minha garrafinha de água, meu carregador. Faz sentido. Isso tem cílio. Ah, leva um outro lookinho, leva um outro lookinho. São dois parques icônicos. Ai, gente, então eu vou pegar uma blusa ali, dá tempo. Vai lá e já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu com essa maratona, Cabela Loure, nós temos três leitos por dia. Vem dia, quatro horas, sete e meia. Sabe, Domingo. Agora, gente, vai pra Disney, leva pro mochila, porque a outra tá levando a mão as roupinhas dela lá. Gente, é o seguinte, é o seguinte. Eu queria uma bolsa pequena pra passear lá. Não cabe aí. Aqui não cabe. É pequena. É pequena. É pequena. Ela queria uma pequena ter. Ela queria ter. É isso que eu mereci, a pequena. Só que a gente vai deixar lá no carro. Entendi, então tá. Porque aqui tá a dela e a Ayla, pros dois looks, pros dois fax. Sim. Ó, o Felipe tá ali passando. A gente tolou café aqui. O Felipe tá ali passando os vídeos de ontem pra já sair, né, gente? É assim, ó, correria. Tem acompanhar tudo, entendeu? Tem. Tá muita coisa acontecendo legal aqui, né, Felipe? Gente, tá muito legal. Você acompanhar todos os vlogs aí. E eu tô gostando que todo mundo comprou blusinha da Disney. É, ó, que lindo. Tinha que ter comprado todo mundo igual. Tinha. Nós vamos ter outro parque da Disney, né? Eu expliquei aqui. E aí, esse vlog de uma hora vai ser os dois parques de hoje. Se eles quiserem o outro vlog de uma hora nos outros dois parques da Disney, a gente faz. Comenta muito aí. É o seguinte, se esse vídeo der 100 mil likes, a gente já faz uma hora de vlog no outro. 100 mil likes. E se liga, e se liga. A gente tem uma surpresa hoje nesse vídeo aqui ainda, né? Uma pessoa que vai aparecer aqui. Ah, barulho. Que veio de outro país. Não é mesmo, não é mesmo. Olha esse Mickey. Que lindo que chegou pra gente, gente. Olha essa pelusa. Que coisa mais fofa. Aí veio... Palhaço. Aí veio essas duas canetas aqui também. Veio mochilinha, garrafinha, ventiladorzinho. Ó, porta-retrato, agendinha. E os outros dois. Ó, veio aqui que minha mãe tá usando já também, ó. O chaveiro da Miri. E veio duas orelhinhas, gente. Só que vocês vão ver ao longo do dia aí, que eu vou usar uma. E a Ayla tá com a outra na cabeça. A da Ayla é oficial. A minha é uma. Tá bem americana, véi. A minha tá no top. Olha a surpresa que a gente tem. Ela chegou. Gente, quem acompanhou a séria da família Loures no México, sabe que lá a gente teve uma amizade. A gente criou uma amizade lá. E ela não aguenta ficar longe da gente, mas não, gente. Olha quem está aqui, se não é ela. Priscila! Priscila nos estages. Vai pra Disney com a gente. E aí, amiga? Que bom que você veio. Você viu que eu levou até a mão pra bater? Ela veio... Que bom que você veio. Não aguenta ficar longe da gente. Não, gente. Agora que a gente conhece, a gente não vai largar. Próxima parada é Brasil. Olha que legal. Depois que você entra na Disney, todas as placas são roxinhas assim, ó. Aqui tudo já é dentro do território Disney, né, PH? Aqui dentro já tem todos os negócios. Eu acho, gente. Acho que eu não tô falando merda, não. É, nós estamos aqui descurados, porque senão nós vamos perder o caminho. Vamos olhar no GPS, é isso, não? Já é. Gente, eu acho que eu... Eu falei certo, eu falei certo. É, tudo é da Disney. Tô, tô... Botando meu nome aí. Aquela... É a pessoa que tá olhando falando assim, não, você tá falando errado aí. Gente, pode falar. Ah, mas uma observação. Todos esses três parques que eu expliquei pra vocês, tem quatro, né? Mas os três, sem ser o Magic Kingdom, é... Dá pra você chegar no parque, tipo assim, ó. Parei aqui e cheguei ali no parque, certo? Só que o Magic Kingdom, você tem que ir ou de trenzinho ou de barco, porque era uma ilha. Então, ele fica no meio do lago. Então, ele é diferente. Pra ir nele, a gente tem que fazer um transferzinho antes. Vocês vão entender. Mas tá tudo incluso. Quando você compra o ingresso, às vezes, é tudo incluso isso aí. Vocês vão ver quando a gente for pra ele, na parte da tarde. Agora, a gente vai primeiro no Epcot. Chegamos, vamos estacionar. É isso, dia de parque! Chegamos, gente. É aquela bolinha lá. Tá vendo? Aí, a gente tá seguindo o fluxo aqui, porque a gente não sabe onde que é também. Ai, tá bonita. Eu tenho uma ideia. Mas, na moral, galera, uma dica. Sempre siga o fluxo quando você não souber, porque aí, mano... Que isso, Maria vai com as outras aí. Se não souber? Faz sentido. Verdade. Ó, eu e o Felipe já viemos. O Luiz nunca... Eu e o Felipe, meu pai, né? Ó, já ia perguntar pra moça se ela veio. Já ia perguntar pra moça se ela veio. Você já veio aqui, Ju? Eu já, mas eu tinha 12 anos. E você, Glenda? Primeira vez, tô empolgada. Primeira vez? Já tinha vindo, Pri? Primeira vez. Aí, Linha? Não ganhei. Então, pronto. Então, vambora. Tá com a blusa igual, né? Vamos, tipo assim, meter o louco, Infiltrar, como se a gente... Às vezes, eles têm até passe, prêmio, E a gente... Ah, mas aí chegaram a sua vez, eles vão falar tchau, você não tá no meu grupo. Vai sentir. E o povo usa a nossa roupa igual, gente. Aham. Aí o James usa... Eu e a Juju. Ai, eu queria ter comprado, mas a gente tá igual, velho. Devia, amiga. Tava no albarte de 5 dólares. Ó, vamos entrar aqui agora. Olha o meu ingresso. Que lindo! É o Mickey. Mostra o seu ingresso. Mostra o seu ingresso. Não, me deram um ingresso cheio de pessoa, pô. Como que tá recordado a gente? Quatro pessoas no mundo. E não é você essas pessoas, né? Eu queria ir a Elsa. Vamos entrar comigo. Deixa eu ver. Ó, os animais sim, tá fofo. É isso, amiga. Você tá reparando nada? O que aconteceu? Luiz, roubou seu ingresso do Mickey, amiga. Safado! Safado! Que lindo que foi na casa daqui. Pode cuidar mesmo, Mickey. Ninguém tá querendo. Vamos lá, gente. Tchau, galera. Doutinho. Olha pra você ver. Só que eu tô aqui admirando a beleza aqui do negócio, do pai. Ó, gente. Pra entrar, ó. É só a gente colocar aqui o ingresso. E aqui o dedo, ó. Hello. Ah, é todo mundo aí? Ixi. Ok. Oi, que legal. Tem um brasileiro. O que aconteceu foi que quem comprou nosso ingresso fez a reserva do Magic Primeiro. Lembra que eu falei que a gente vai em dois? Só que a gente veio no Epcot primeiro. Mas aí eles já estão arrumando aqui, ó. E a gente vai entrar no Epcot. Tcharam! Que já está logo ali, ó. Ó, agora sim, ó. A gente coloca aqui. E coloca o dedo aqui, ó. Aí fica verdinho. E pronto. Partiu. Chega! Gente, a Glenda tá muito feliz. Porque a mulher falou que o inglês dela é lindo. É, você já trabalhou aqui na Disney antes? Eu falei, não. Nossa, eu nunca vi alguém falando inglês tão bem, explicando como que é o aprendiz daqui. Aí eu acertei. Então ela ia... Aê! Porque eu fiz o suposição. Tava escrito, né, merecendo as orelhas. Mickey e tal. Ela entendeu? Ela entendeu então o que você tava falando comigo? Entendeu, entendeu. Achei muito legal. Que bom. Olha quem tá ali, gente. Eu tô correndo pra ver ele. Ai, meu Deus. É o Mickey. Ai, lindo. Dono de tudo, patrão. Lindo. I love you. Minnie, I love you. Esse casal, ele é perfeito. Se ele separar, eu fico triste. Não, eles não podem. Agosto não vai separar esse casal. Agosto não vai separar vocês. Deem a vida. A gente já vai pro primeiro brinquedo. Tem só cinco minutos de fila. Então a gente tá indo. Chama Space Earth. Space Blue. Não. Space Earth. Como é que chama, Glenda? Space Earth? Space Earth. Nossa. Eu falei tudo errado. Hoje é desculpa. Ah, não. Space Ship Earth. Eu não tinha visto o Chico. Space Earth. Ah, tá bom, gente. É isso. É o quê? Parece que é um espaço no mundo, né? Space Ship. É tipo um... É como se fosse uma imagem no mundo. Entendeu? Nossa, eu também... É isso, Felipe. É isso. Eu não sei o que que é, mas tem ar-condicionado. Que eu já tô sentindo daqui, ó. Galera, a gente tá indo brinquedo só pelo ar-condicionado. Olha que linda essa pintura. Ó, é dois por um carrinho. Vai vir comigo? Vou. Vem, Felipe. Ó, você pode escolher a linguagem aqui, ó. Nós vamos escolher... Em português, Felipe. Felipe, em português. Felipe, não, Felipe. Gente, o Felipe escolheu em chinês, né? É, Felipe. O Felipe escolheu em chinês, Luiz. Não, eu já falei. Ah, não. É sacanagem. É chinês. Ah, não, velho. Ó, tava entrando. Lina. Ó, tá vendo? Quando você encosta a cabeça, isso aqui fica no seu ouvido falando em japonês. Ridículo. Velho, o que aconteceu, Felipe? Sacanagem, mano. Olha que linda essa parte do céu estrelado. É tipo como se eu estivesse entrando em um espaço mesmo. Tá tudo escuro. Porque eu acho que o brinquedo é escuro, gente. Se eu ligar o flash, eles vão xingar. Olha lá, ó. Os raios, tá vendo? É pra aparecer essa vibe, ó. Uuuu, tá aparecendo uma pessoa de verdade ali, olha. Fazeram a arte ali, ó. Você tá doido, mano? Como é que chama isso mesmo, Felipe? Dos tempos ativos? Maquete. Não, Felipe. Ó, agora a gente tá passando por outro... Eu não entendi muito bem se a gente tá passando por tempo. Aqui é o Egito, não. Aqui é o Egito. Ou por tempo, é por tempo, não é? É, tipo, é a evolução da terra, entendeu? Ó, aqui é o Egito, Cleópatra. Cara, o bom de com o Felipe é que ele é inteligente, porque eu ia falar assim... Não sei quem é. Apesar que esses o Felipe também não soube. Ah, esse aqui era a galera que fazia os mercados, assim, sabe, na época. Ah, entendi. Tá inventando. É tipo... Tipo iFood, assim. Eles entregavam e trocavam. Entendi, entendi. Ó, aqui são os gregos, tá vendo? Não, não. São na Grécia, ó. Será que eles estão conversando sobre aquele orgulho de grego? Ô, Felipe, eu tô achando que isso aqui é uma vibe professor de história. Ama. Mas a gente tá meio corretinho. Não, não, mas imagina se você morasse nos Estados Unidos e o professor viesse aqui com os seus alunos explicando a excursão. Nossa, a melhor excursão zerou a vida. Zerou a vida. Porque, assim... Não ouviram a tradução aí, não? Amiga, o Felipe colocou em japonês. Ah, meu Deus, eu tô entendendo tudo. O Felipe tá falando tudo, tá contando, entendeu? Falando, olha, a biblioteca que o povo estudava pra poder, entendeu? Ah, peraí, né, Felipe? Tudo atrapalhou a minha experiência. Ó, meu aprendizado, cara. Olha lá. Aleijadinho. Nossa, olha a viagem agora, gente. Olha a viagem. Caraca. No final do brinquedo tem umas perguntas pra gente responder pra gente, mas a gente aprendeu. Não, não. É como seria o seu futuro. Ah, entendi. Aí tem decisões sobre o futuro aqui, eu não sei. Hum, que sacanagem, olha lá. Ó, um momento. Estamos construindo o seu futuro. Vamos ver qual que é o meu futuro. Ó. Cada um é diferente, tá vendo? Dependendo do que você escolheu, entendeu? Foi, foi. Vamos ver o dos dois já. Tá, a Glenda e o nosso. Ah. Ai, gente, eu acho que eles estão falando em português, mas a gente não tá entendendo. Porque tá em japonês, genio chinês. Mas é tudo elétrico, o nosso... É, o nosso é bem futurístico. O nosso é futuristical. O nosso é futuristical. Agora no meu carro é elétrico. Ó, que doido, ó. Que doido mesmo. Se fosse assim... Você pode escolher a cor da sua prancha, ela já... Não, aqui sim, mas eu tô falando porque a bola é uma bola de golfe, não é? É, parece. Então, por que que tem um mundo aqui dentro? Entendeu? Tinha que ser um mundo, então. Milita, milita. Milita na Disney. Por que que é uma bola de golfe, sendo que tá falando dentro do brinquedo é uma evolução? É, a bola de golfe é tão pequena. E o tamanho do nosso universo, entendeu? Ó, inventou, olha. Ó, ele faz a fic dele, eu gostei até. Gente, a gente veio ver o arquinho. Olha que coisa mais linda. Tem de todos os jeitos, gente. Eu rosei, eu rosei. Olha de pintura, se você for... Olha o princesa, ela é princesa. Olha de princesa. Olha de noiva, gente. Nossa, lindo, amiga. Lindo, 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 lindo. Olha aqui, gente. Olha tanto. Ai, gente, é muito lindo. Ó, o tradicional. Esse aqui parece aquele do Arte Atac. Olha esse roço aqui. Ai, o Moisés, que lindo. Lindão, né? Maravilhoso. Ah, mas ele é esquisito, ele vem até aqui embaixo, no pescoço. É, é uma vibe estranha mesmo. Não, olha o da mãozinha. Glenda, essa é novidade. Olha o da mãozinha, que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Olha a sede. Caramba, da Frozen. Gente, é perfeito. É perfeito, olha lá. Ó, o Luiz tá indo lá tirar foto com o pateta, porque ele é pateta, né, Lu? É o Luiz, amo pateta, velho. Ó, foi aí dentro o brinquedo, tá vendo? Da hora, né? Agora a gente tá indo pra outro. Ah, mentira. Oh, meu Deus. Será que nós vamos entrar pra família deles? Hello, family! Ó, gente, agora a gente tá indo então pra outro brinquedo aqui. Só que aqui não tem muito brinquedo. Aqui é uma vibe mais experiência. Aqui tem comida típica de cada país. Vocês vão entender quando a gente começar a passar. Ó, a gente vai agora no do Nemo. Vambora que a fila tá pequena. A gente tá pegando as filas tudo. Olha que bonitinho os bichinhos. Glenda, Phelps, Phelps, Phelps. Ai, gente, será que é um brinquedo que molha? Mano, eu nunca fiz esse brinquedo, eu acho. Nem eu, acho que eu não tô com medo. Hã? Se for de molhar, eu vou comprar você. Vocês já viram aqui. Uai, você tá entrando. O que isso é aquilo? Tô te obrigando, não. Tô te obrigando, não, cara. Ar-condicionado, ar-condicionado, gente. Que delícia. Olha, na moral, vamos juntar todos os parques da Disney. Universal, é, Disney. Vamos colocar um ar-condicionado grandão na cidade? No Orlando. Acho que é da hora, hein? Eu acho. Olha o chão, que lindo, Ju. Vamos deitar aí, já fazer uma foto? Vamos deitar aí, vamos? Olha, a gente tá entrando aqui. Eu não faço a mínima ideia de como que é esse brinquedo real. Matisse, tem a cobrinha. Ó, partiu, então. São várias conchinhas, ó. O povo se perdeu na fila. Vem minha mãe, meu pai, eu, Felipe e Juju. Mas a galera tá vindo. Tá pra lá, tá pra lá. Que linda! Ai, a gente vai passar no fundo do mar, gente. Que lindeza! Será que vai cair água na gente? Ah, eu acho que não. Seu brinquedo não tá molhado. Ai, eu amo muito. Ele indo pra escola, quem assistiu, lembra? Nimo! Ai, meu Deus, e eles aí? Dona e maravilhosa. Olha o Nimo. Ah, mentira! Nossa, que isso! Que lindo! As águas vivas. As águas vivas. Gente, que perfeito! Ah, as tartarugas! Ai, meu Deus! Eu amo muito! Você sabe falar igual as tartarugas, amiga? Uh, uh, uh. Ah, esse é baleês. Fala, baleês! Uh, uh, uh. Chorou, amiga? Chorou, amiga? Ah, ela lembrou dela com 12 anos só. Muito fofo, mas é mais infantil, né? É, ela vai mais infantil. Ó, enquanto a gente espera a galera, a gente vai ver os aquários, ó. Tem aquário aqui. Ah, e não só aquário. Tem agora aí, cadê? Ah, que linda! Ela tá rodando, ó. Procurando o Nemo mesmo. Ai, ela tá procurando o Nemo. Que linda! O Nemo, agora eu vou achar o Nemo. O Nemo deve tá ali. Peixe palhaço. Achou? Ele e o pai dele, hein? Cadê? Oh, meu Deus! Ele e o pai? É, o Nemo e o pai. Que lindos! Saindo dessa parte de aquário, ali do lado, ó, eu acho que é uma lojinha. É uma vibe brinquedos. Brinquedos de criança. Ó. Tá vendo? Talvez nem brinquedo. Talvez uma vibe mais foto. Lá, ó, tem um aquário. Ó, se liga. Cadê? Ai, é uma raia. Olha. Ai, que bicho gigante! Não, isso não é a raia, não. Que bicho gigante! Caraca! Gente, tem uma tartaruga lá em cima, olha. A tartaruga e a raia. Que lindo, véi! Agora sim, a lojinha, ó. Na saída tem a lojinha. Aí tem bebidinha, várias coisinhas assim, aquáticas, tá vendo? Do Nemo, pipoca. Eu amo essa pipoca. Chocolate. Mais coisinhas, chapéuzinho, orelhinhas. Chaveiros. E partiu. Bora pro parque, bora pro outro brinquedo. Ó, a gente tá indo agora nesse brinquedo, que é um dos que eu mais gosto. Sorim. A gente tá indo nele. Ele é tipo, a gente vai passar por vários países. Vocês vão entender. Muito top, muito top, muito top. A gente já entrou tipo num shoppingzinho, tá vendo? Aí aqui tem vários restaurantinhos e tem alguns brinquedos. E a gente vai no Sorim, que é o que eu mais gosto. Esse aqui parece que tá fechado, né? Aqui, olha. Chegamos, chegamos. Você que é lerdo, né? Você que é lerdo. Você desceu na escada normal. É verdade, faz sentido. Hello. Tava entrando agora. Cara, tá perfeito esse parque sem fila, amor. Maravilhoso, maravilhoso. Caraca. E estão preparados? Sim. Olha, gente, como é que ele é. Ele é um telão, assim, ó. E a gente vai e passa... É muito louco explicar, porque parece que você tá andando. Só que você não tá andando. Parece um simulador, né? Isso. Parece um simulador. Mas ele... Eu lembro que a gente foi... Ele passa nos lugares, né? Tipo, lá... Não, vocês vão ver. É isso. Lá pertinho, passarinho também. Olha isso. Olha isso, gente. Ai, que legal. Ai, meu Deus. Olha. 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 Tudo que parece que você tá, Glenda. Olha isso. Meu Deus. Caramba, velho. Oi, gente. Olha aqui. Nós chegamos agora no Polo Norte. Olha lá os ursinhos. Ai, lindo. Sante. Ó, caiu. Caiu. Gente, parece que elas vão cair na água. Olha isso, Glenda. Esse é o melhor brinquedo da vida. Nossa. Que lindo. Que lindo. Sidney. Ele vem pra cá, o Nemo. O Nemo vem pra cá. Gente, eu tô arrepiada. Você arrepiou. Ai. Você arrepiou, amiga? Olha que brinquedo que é o melhor, velho. Ele é mágico, esse brinquedo. Olha, fica todo mundo assim, ó. Não, é a sensação que você tá voando, tipo. Aham, a sensação que você tá voando mesmo, ó. Olha os bichinhos. Oh. Gente, olha o cheiro. O cheiro de mato. O cheiro de grama. O cheiro de grama, gente. As pessoas têm que vir no Epcot só por causa desse brinquedo. A muralha da China, não é? A muralha da China. Olha aí, ó. Uma das sete maravilhas do mundo. Conhecemos. Aquelas, né? Que acho que veio aqui, conheceu. Não. Não, parece que a gente tá voando em cima de helicóptero. Olha aqui. Nem se a gente fosse helicóptero, ia ter uma imagem melhor. Olha. Fenomenal, velho. Olha. Ó, deserto. Mano. Caramba, velho. O melhor é o melhor, velho. Tem gente super jovem. Ele é o melhor, não tem condição. Ó, parece que vai bater. Chuta. Ah. Uma das sete maravilhas também, né, Felipe? Uma das sete maravilhas. Tá de marral. Ascantanatas. Do Iguaçu, Felipe? Ou não. É acho que é a do Canadá. Acho que é a outra. É Niágara, né, amiga? Ou é a Tiguassu? Ah, eu não sei. Niágara, Niágara. Nossa, que linda. É, acho que vem Niágara, não acho. Acho que é a foto. É do Iguaçu? Ah, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha. Tinha no top da toa, nunca ia conseguir chegar aqui. Ah, não. O restaurante ali, né? Olha a galera lá. Ah, o esgote! Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Que engraçado. Olha os fogos. Ah, fogo mesmo. É o castelo agora, né? Ou acabou? Acabou. Acabou. Nossa, que fenomenal. Que fenomenal esse banqueiro, velho. Você tá maluco. Merece palmas, velho. Olha lá, ursinho Pua. O que ele tá fazendo, mano? Ele tá chateado, ó. Foi pra sombra. Deve estar muito calor. Ele foi pra sombra. Escondeu atrás da árvore. Gente, ele escondeu. Ele tá escondido. Gente, ele tá escondido. Atrás da árvore. Pelo amor de coisa, ela poupa. Agora, peraí, me conta do brinquedo. Eu vou te dizer que um dos brinquedos mais incríveis que eu já fui na minha vida. Não, foi o melhor que eu já fui na minha vida. Surreal, né? Eu choro, essa conta de chorar. Não, é de Paris. Eu falei. Foi um sarjetão. É surreal, é surreal. Ai! Fofinho, gente. Coisa mais linda. Então é pra rir, gente. Da Glenda fazendo a fotinha dela. Olha a minha foto de turista, ó. Foto de turista. E nem tá no Londres. Ela marcando a localização Londres e o povo vendo que ela tá em Orlando. Ó, gente. Aqui, a gente entrou agora na parte do Epcot que a gente vai dar a volta no mundo aqui, né? Então a gente passa um pouquinho em cada país. E aí, nesses países tem, ó, restaurantinho, comida típica do lugar e tal. Então a gente entrou por ali, ó. A gente passou pelo Canadá. Agora a gente tá em Londres. Tá vendo? Olha aqui. Aí tem esses telefones. Pelo menos, eles pegam pelo menos uma coisa do lugar que é muito turística, assim, sabe? Todo mundo tá fazendo a fotinha em Londres, né? Encontramos brasileiros aqui, gente. Tiramos foto. Ai, maravilhoso. Beijo. Beijo. Ó, que lindo, gente, Londres. Quero muito conhecer, véi. Muito bonito. Aí a gente vai andando, ó. Tem cafezinho, tá vendo? Aí a gente vai continuando andando, ó. Lá na frente. Eu já tô vendo lá na frente, lá, a Torre Eiffel. Ó, gente, aqui nesse lago também tem uns fogos, ó. Os fogos que eu falei com vocês. Só que os fogos mais bonitos é no Magic Kingdom, ó, gente. Porque é no castelo, né? Mas é muito bonito aqui também. Porém, a gente vai viver hoje os fogos do Magic Kingdom. Chegamos na França. A Torre Eiffel, ó lá. Eu só não sei se tem como a gente chegar lá perto da Torre, você acha? Não vai bem, me limpar lá, não sei. E olha, tem uma portinha lá, ó. Não sei se a gente entra e vai pra lá. Aí tá vendo umas comidinhas aqui da França. Ó, Grécia. Parece que a Grécia só vai ter comidinha, que eu não tô vendo estrutura nenhuma. Só essa casinha, né? A Grécia só tá bonitinha. Foi pequena. Olha essa corzinha. Uma varinha. A Grécia só foi só tipo assim. A gente não esqueceu de vocês, tá? É, foi mesmo. Agora chegamos no Japão. Ai, que legal. Como é que chama essa estrutura? Eu sei que lá dentro tem aquele restaurante Benihana, que eu amo. Chama Ginga. Ginga. Olha lá, que linda. É aquelas letras japonesas. Né? É verdade. Não, é? Ai, que legal. Aqui é os Estados Unidos, ó. Estados Unidos da América. Ai, que vontade de entrar naquela água ali, Felipe. Fala não, moça. Fala na minha cabeça. Fala, amiga. Eu queria, viu? Se não saísse minha maquiagem. Você fala no cabelo? Ai, vou passar na sua nuca. Vem cá, vem cá. Ai, que delícia. Tá bom? Muito bom, amiga. E tava rolando um show aqui, ó. Ih, cheguei no final. Cheguei no final. Aí tem vários banquinhos, ó. Pra galera sentar. Começou de novo, gente, ó. Vem coral americano, né? Ah, lindo. Muito legal. Muito legal. Itália, gente. Olha lá. Veneza, ó. Olha lá. As pizzarias. Olha lá, ó. Ai, gente. Ó, Felipe, eu quero muito na Itália, véi. A pizza de lá deve ser diferenciada. A gente tem que ir na França, Itália e Espanha. Eu acho que seria esses três. Animo. E Portugal. E Inglaterra. Portanto, Inglaterra. Fechou, fechou. Ó, aqui é Espanha, ó. Que delicinha, gente. É muito gostosinho esse parque, porque você quer viver cada país. Eu passei por todos, tô falando. Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. E todos. Tá me zoando que em setembro elas estão enfeitando o Natal já, Glenda. Não tem nada que acontecer aqui. Que que é isso, gente? Gente, tudo de Natal a loja. Olha isso daqui. Caraca, véi. As bolinhas. Gente, as bolinhas da Disney. Olha isso. Que coisa impecável. Olha. Olha aqui. Caraca. Estou apaixonada. Olha aqui o cupcake, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui é aquele negócio que sai nevinha? Gente, eu tô muito feliz. Eu queria levar tudo. Olha. Ai, que linda a branca de neve. Bonitinho. Entramos na Índia agora. Ó, eu vou ser sincera com vocês. Não vou mentir pros meus seguidores, não. Isso é verdadeiro. Milita, milita. Esse parque aqui, você tem que estar muito em bom ânimo no dia. Uh, você tá doido. E você tem que torcer pra não estar quente demais. Se não... Vou explicar por quê, pra vocês não acharem que a gente já está exagerando. Os outros parques tem montanha russa. Então, você descansa. A cada negócio. Aqui, não tem. Quando você entra nessa volta do lago pra conhecer os países, é andar no sol. E é isso, cara. A minha perna, gente, tá moída. O calor tá uma coisa assim. Parece que o sol tá aqui do meu lado. Parece que o sol é a Glenda. E eu sou eu. Estão uns 40 minutos aqui andando. Uhum. Direito. China? Ah, é a Chira essa já. Já chegamos na China. Ó. E aí, como eu tava falando pra vocês, esse aqui é uma vibe mais conhecimento. É bacana que você conhece vários países que ficam querendo ouvir, né? Sim. Porém, não é diversão. Sim. E aí, ele é cansativo. Mas, é top. É história, sabe? Eu acho que você tem que vir pra conhecer uma vez e nas outras vezes você pode não ficar vindo nele. Entendeu? É uma vez, porque tem outros parques que dá pra ficar vindo várias vezes. Isso. Esse aqui você vê e conheceu. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eu tô achando porque a Glenda falou. Porque eu falei assim, ó. Glenda, tem um trem no Epcot que eu já fui uma vez. Que é tipo uma loja da Coca-Cola. Onde você experimenta os refrigerantes típicos de cada país. Tipo, do Brasil é o Quatt da Coca-Cola. Aí, a gente achou que era aqui. E era uma rota muito diferente do parque que a gente tava indo. E aí, a Glenda falou, é pra ir? Eu falei, só se você quiser. Ela veio. Só que ela tá morta. Aí, eu ri da cara dela, porque não é. Chegou todo mundo assim. Todo mundo veio? Vambora, gente, então. Acabou, gente, esse parque aqui. Gente, eu não filmei tantos detalhes. Porque é igual eu falei. Aqui não é muita diversão. Aqui não é muita diversão. Isso, aqui é mais andar e conhecer. Mas agora a gente tá indo comer. E depois, Magic Kingdom e vocês vão com a gente. Então, partiu. E quando eu achei que tinha acabado o parque, achamos mais um brinquedo. Esse brinquedo aqui, ó. Tess Track. Ele é muito legal. Ele é tipo uma corrida. Tá vendo? Dos carros da Chevrolet. Então, partiu. Ó, você vai passando pelos carros. Tá vendo? Que legal. E o ar-condicionado aqui tá incrível. Mamãe vai comigo? Maravilhosa. Entramos aqui, ó. Tem que impressionar isso aqui, não é? Vamos nesse aqui? É, vamos nesse aqui. A gente seleciona o carro. Ó. Cria a forma do seu veículo desenhando uma linha. Desenhando uma linha. Aqui, ó. A forma aqui. Ah, tá. Parou. Gente, olha o carro que eu fiz. Ok, ok, ok. Pode ser, pode ser. Aí, ó, mãe. Carrão, hein? Vambora, vambora. E aí? Forma, comprimento, motor. Aí, ó. Vermelhão. Bora, Ferrari, né, mãe? É, Ferrari. Olha o meu, ó. Só. Se liga. Chique, chique. Agora deixa eu mostrar os seus. Vira ali de frente. Bonito, bonito. Ó, o da Glenda da Aya, gente. Ó. É um carro, né? É um carro, né? É um carro, né? Eu vou dar a frente e a para trás. Isso aqui, ó. E aí, tipo assim, ó. Tamo numa balada, saindo da balada, altão, sono, tal, aqui. Muito bom, muito bom. Vai começar! Uou! 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 Vambora, que foda! Que foda, que foda! Vamos lá, vai! Muito! Aí, no final, tem esse carro aqui. Olha que lindo, gente. Mas agora é hora de ir embora. Vamos almoçar, porque já são duas horas da tarde. E a gente tem que ir pro Magic Kingdom ainda. Então, bora. Partiu. Missile Space, gente. Esse aqui é mais um brinquedo. Ó. Vocês vão querer ir nesse? Eu quero. Quem vai? Vai? Então, bora. Já tamo aqui. Então, partiu. A fome, a fome foi com Deus, né? Ah, cinco minutos, pô. E aí, eu vou. Vou no Fastpack. Bora. Vai começar, vai começar, gente. Passa essa fedezinha, assim, antes, na fila, quando a gente espera. Fui explicando. Olha, eu vou aqui com os meninos agora, gente. Nós vamos pilotar uma nave espacial. Vambora, vambora. Estão preparados? Preparamos. Se eu não me... Se eu não me... Se eu me lembro, se eu me lembro, se eu não estou me enganada, a gente bate a nave e quebra. Sério? Assim, quebra assim, né? Ela cai. Depois a gente continua. Dê spoiler do brinquedo. A gente vai entrar aqui agora nas nossas naves, ó. Tá vendo? Tem quatro assentos, ó. Um pra cada um pilotar. Estão preparados? Sim. Ó, gente. Fecha tudo aqui. É como se a gente estivesse dentro de uma nave mesmo espacial, tá vendo? E aqui na telinha vai ser o nosso trajeto. Começou. Começou. Nossa nave vai mexer. Estamos virando, ó. Olha lá. Agora vamos começar a pilota. Três, dois, um. Bora! Nossa, gente. Que isso? Gente, o que está acontecendo? Gente, está pesando para trás. Está pesando. Chegamos no espaço. Caraca, que top, Glenda. A gente chegou como se a gente tivesse vivido. Eu juro que eu amei esse. Eu juro pra você. Caraca, a gente viveu. Chegar no espaço. E pra bater. Olha, eles já passaram pelo mundo, ó. A lua, a lua. A lua, a lua. A lua, a lua. Vai bater, vai bater. Não, não, eu estou esquiando. Ah, boa, boa, boa. A lua. Chegamos na lua, gente. Uhul. Se joga pra trás de um jeito, com uma força. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. O que está acontecendo com o meu braço? Eu estou tortinho. Eu estou tortinho. Aperta os botão. O oceano, o oceano. Ih, pifou. 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 Vamos bater, vamos bater. Ó, acho que a gente vai bater por agora, gente. Vamos bater por agora, gente. Vamos, 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 vamos. Vai. Ó, paramos. Uhul. Ih, passou. Ih. Oh, my God. Batemos, batemos, batemos. Quase, gente, quase. Nós estamos por um talo de cair no buraco. Ai, ai, ai. Não, quebrou, quebrou o gelo. Oh, my God. Não se mexe, não se mexe, não se mexe, galera. Eu vou sair primeiro sem se sentir. Vou te ver. Uhul. Agora sim, duas e meia da tarde, a gente tá indo almoçar pra poder ir pro Magic Kingdom depois, porque o Magic Kingdom, ele é maior do que esse, no sentido de mais coisa pra fazer. Porque esse aqui a gente andou muito. Lá no Magic, tem mais montanha-russa, tem um castelo, que todo mundo para pra tirar foto, fazer vídeo. Já gastam umas uma hora no castelo, todo mundo fazer tudo, uns 40 minutos. É, fora o outro também, lá, à noite, que todo mundo fica lá assistindo as coisas. É, entendeu? E lá tem uma montanha-russa muito boa, lá. Tem a Malta aí, não sei o que, Splash, Malta. Pra pegar um meio e vir aqui, velho. Passa mal, né? Vomita. Esse é bom, esse é bom. Mas é desesperador. Tem muito aviso lá na porta. Tem. Falando. Gente, que tem problema de pressão, problema do coração, tomar cuidado, tá escrito lá. Gente, meu celular já acabava da bateria inteira no Epcot, aí a gente foi pro Camilas comer, deixei carregando meu celular, aí o que que aconteceu? Quando eu acabei de comer, eu cheguei, botei pra carregar e fui almoçar. Quando eu acabei de almoçar, gente, eu fui pegar meu celular pra gente ir embora pro parque, meu celular não tava carregando. Aí tive que ficar uns 30 minutinhos pra ele carregar, agora tá com 90%. Partiu o Magic Kingdom, desculpa nem mostrar nada da comida. E é isso, tamendo pro Magic Kingdom agora. A gente vai chegar no tempo exato pra tirar a foto do castelo. E aí já vai escurecer. Mas aí, beleza. Os fogos são só 8h45, então dá pra gente curtir um parque antes e depois ver os fogos. Chegamos! Finalmente! Depois de errar o caminho três vezes, chegamos. Cara, eu não sei o que aconteceu. O sol agora, ele tá pior que o sol de meio-dia. Não, gente, 50 graus, eu tô até vermelha. A Juju trocou aqui o look dela. Eu vou trocar correndo ali no banheiro, porque eu já quero fazer xixi também. Por quê? Porque o meu look agora de foto, desse negócio, ele é lindo. Porém, ele é de, só pra vocês terem uma ideia, veluco. Eu vou tirar minha foto, vou correr pro banheiro pra trocar o look pra um look onde eu curta o parque de novo. Ou seja, eu vou botar o shortinho de novo e o top que eu tô debaixo dessa blusa aqui. Vou tirar até essa blusa, porque tá muito quente. Não, fala não, gente. Tá muito calor aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu trouxe dois looks. Eu tô achando que eu não vou conseguir fazer os dois? É, amiga, acho que só aquele lá, o veludo, é. Só o veludo. Porque o outro, não é nem porque... A orelhinha vai aí? Tá. Mas é por causa que o outro, gente, vai escurecer. São cinco e meia. Vai escurecer, eu já não sei se vai ficar tão bonito. É, então só de dia mesmo. Aí eu gasto outro look no outro rolê. Chegamos aqui no Magic Kingdom. E no Magic Kingdom, beleza, mãe? Pode ir lá. Minha mãe vai no banheiro. Enquanto isso, eu explico pra vocês que aqui no Magic Kingdom tem como você ir pra ilha de duas formas. Lembra que eu falei com vocês que o parque era ilha? Você pode ir de barco, certo? Não, ali é o trem, ali é o trem. Ali é o trenzinho, você pode ir de trenzinho. Ou você pode ir de barco. Lá tá o barco, ó. Só que o barco, ele é cansativo, mano. É aquele ali que vai pro Epcot, que a gente tava. Lá do Epcot, tem um que vem pra cá. Ah, tá direto pra cá. Entendeu? Só que a gente foi almoçar. Então, no barco não tem ar congelado. Por isso que eu ia dizer pra vocês pra gente ir pro trenzinho. Que além é mais rápido também, né? Nós decidimos ir de trenzinho por causa do ar. Abre, fio. Aê. Nossa, esse ar tá muito bom. Meu Deus. Eu ainda nem troquei meu look, pra vocês terem ideia. A Glenda já trocou o look dela. Cadê? Quem mais trocou? A Ayla trocou? Deixa eu ver, amiga. Aê. Ela é ela. Você vai trocar? Agora. Você trouxe mesmo? Você falou que não tinha... Ah, você foi lá. Olha ele, gente. Todo Mickey Mouse, ó. A frente da preta cinza. Gente. Então tá. E eu vim com meu sapatinho feio, mas que é confortável, gente. Porque eu vou andar agora, né? Vai? Vai. Eu achei que a gente ia dar uma descansada agora e ver o filmezinho. Ó, chegamos. Partiu o segundo parto, então? Ó. Liberada. Vamos? Vamos ter dessa modernidade. Bora, bora, bora. Chegamos. Gente, eu tô sentindo a magia. Amiga, a gente tem que ir rápido, porque são seis horas. Isso. E aí descurece sete. E a gente vai fazer nossa foto no castelo. Você quer ir pra aquele ponte da foto inspiração? Vamos. Vamos embora. Vamos embora de castelo. Cadê? Chama a galera aí. Depois a gente começa a focar em brinquedo. Até é bom que ameniza o sol. E aí fica mais tranquilo da gente se locomover, porque o sol tá forte, velho. Tá forte. Galera, rolou um crime aqui dentro da família Lourdes. Eu realmente tô descobrindo. Roubaram meu cartão da Frozen e eu quero descobrir quem é. Galera, quem que tá com o cartão da Frozen? Ah, eu vou dar... Posso dedurar? Posso dedurar? A Bri. A Bri pegou o cartão. Pelo menos não foi daí da família Lourdes, né, amiga? Tudo bem, tudo bem. Lindo. Ah, oh my God. Lindo. Ai, gente, eu quero trazer a Sandy pra conhecer a Disney agora. Não, eu quero trazer a Sandy pra conhecer a Disney. Chegamos, chegamos. Aquela ali é a avenida principal que a gente vai pro castelo. Então partiu, porque... Oi. Felipe, você é doido? Vai acabar a luz. Eu preciso fazer minha foto do castelo, cara. E outra coisa, agora com a pandemia eu não tô podendo ver o Mickey. Só assim, ó. Só assim, ó. De longe, ó. Olha lá a galera lá. A Juju falou que a carreta furaca. Ali tá o Jean, tá vendo? Jeanzinho. No início. Caraca, vocês viram isso, gente? Tudo de Halloween. Olha aqui. Que lindo. Caraca. Ai, o castelo. Gente, todo mundo me olhando. Mas é porque olha lá. Olha lá quem tá lá. Olha lá. Oh, peraí. A princesa chegou no castelo. Era sobre isso. As princesas. As princesas. Eu acho que tem que ter um vídeo no próximo parque da Disney, você dizendo sim pra mim e pra tudo. Oh my God. Quem acompanha o canal sabe que teve um vídeo aqui que você me pegou desprevenido e eu tive que pagar tudo pra você. Vocês querem, gente? Vocês querem? Comenta aí se vocês querem. Um vídeo de zero, cinco, pra tudo pro PH na Disney. Ai, eu quero um talento aqui pro... Comenta aí se vocês querem, gente. Enfim, ó. Nessa rua aqui, até o castelo, todas essas lojinhas aqui, ó, são lojinhas. É lojinha de sorveteria, tem sorveteria, tem restaurante mesmo. Tem essas lojinhas pra vender aquelas mesmas coisinhas que eu mostrei no outro parque. Orelhinha, caneca, se estreia tudo. Eu tô lembrando desse vídeo, Camus. Pro pessoal que gosta de assistir, galera, assiste esse outro vídeo depois. Foi. O Felipe dizendo sim a tudo pra mim na Disney. A gente chegou aqui, tava um vento e uma chuva. Tava, teve até uma alerta, você lembra? Foi, foi uma loucura esse vídeo. E aí, ó, ele vende esses balões, ó. Esses balões todos vendem. E, ó, uma curiosidade. Quem vem pela primeira vez na Disney, pode entrar em qualquer lojinha dessa e falar. É a minha primeira vez na Disney. Eles dão um bóton de primeira vez. Eu tô muito triste, porque a primeira vez que eu vim, eu não sabia disso, não me deram. Mas você pode ir lá e falar. Primeira vez na Disney. Você não se justifica de comprovar que é a sua primeira vez. Você pode estar vindo aqui a décima vez e falar que é a primeira, sem problema. Entendeu? Não só com a primeira. Se você é noiva, eles te dão um bóton de noivado, de lojinha. É a minha primeira vez na Disney. É, uai. Nós vamos lá depois pedir, beleza? Mas agora, pra gente não perder a luz do dia, vamos lá tirar nossa foto oficial no castelo. Quando a gente foi na outra, tinha um lugarzinho que você ia e pegava. Não era, tipo... Você lembra disso ou não? Não. Ah. Agora a gente tá correndo contra o tempo, gente. Porque são seis horas, vai escurecer e eu preciso trocar minha roupa. Então eu tô vindo pro banheiro pra poder trocar o look. E aí eu tô livre. O que que a gente não faz por uma foto, né, galera? Look trocado. Stode, calça, biquíni, só que não é biquíni. Porque ele é de setinho, tá vendo? É veludo. Eu sempre esqueço se eu falo errado. E agora partiu. Nossa, o cara tá tudo brilhando, ó. Olha, cheguei aqui, o Felipe comprou colé. Desse e desse. São dois diferentes. Oh my gosh, eu vou errar porque o calor já tá derretendo, né? Ó, vamos ver. Ah, esse aqui é o tradicional. É a cara do Mickey, olha. E ele é de cookies. Hum, que delícia. Vou tirar uma fotinha. Agora sim, tamo fazendo foto. É, amiga. É lindo, né? Esse lugar é mágico. É demais, gente. Esse lugar é mágico, mano. Não tem nem como. Vai. Olha. Oferecemos 100 dólares pro Luiz. Quem ofereceu? Eu e o Willian. Ô, gente, ele vai ser expulso. Vai lá, vai lá. Ele vai ser expulso da Disney. Vem embora. Vem aqui, ó. Ele tá se querendo matar. Nó? 100 dólares é seu Jordan, hein, mano? É 200 dólares. É 200 dólares, Jordan? Sim, sim. Ah, 100 de cada um? Ah, velho. Ah, velho. Recebeu o xico de seu pai. Não, porque me botaram muito medo de saber que eu ia ser expulso. Mas eu acho que eu nem vou, gente. Se eu for lhe dar o mergulho e sair rapidão, é porque eles estão falando isso pra eu não ir, que é esse documento. Isso eu quero que o caminho é certinho. 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 O caminho é sujo, né? Deve. Olha essa parte de trás do castelo, gente, que é como é linda. O pessoal fez foto aqui, ó, também. Olha que linda a gente fez, né? Foto tirada, foto postada. Bora pros brinquedos que a gente tem uma hora e meia até os fogos começarem. Já tô com a minha roupinha confortável pra parque. E power to. Ó, gente, a gente vai nesse aqui agora que ele molha. Ele molha. Nós vamos começar saindo nele pra tirar o calor. Entendeu? Como que ele chama? Splash Mountain. Splash Mountain. Então vambora, vambora. Ó, gente, a gente acabou de falar que a gente ia na Splash Mountain, só que ela tá 20 minutos. E aqui do lado tem a Big Thunder, que tá 10 minutos. Então nós vamos primeiro na Big Thunder, pra depois ir na Splash. É isso. Ó, a gente vai nessa agora, ó. Ela é boa, hein? Ó, o próximo já é nosso. Galera tá toda aqui, ó. Oi, gente! Oi! Vamos ver, vamos ver a velocidade. Ó, vai começar. Tô esperando que elas queriam ficar aí, né? Opa, foi. Ah, devagarzinho, ó. Tá aqui, né, ué? Tá saindo. É verdade, faz sentido. A gente vai agora e vocês vão viver com a gente a montanha-russa. Partiu, era isso que eu queria falar. Partiu! Uhul! Ê, olha quem tá indo comigo! Nossa, esses trinquedos meus dreads, tudo fica voando, ué. Bora! Tá subindo, tá subindo! Ei, 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 ei. Uhul! Ei, 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 ei. Meio terror, meio terror, né? É meio terror! Uhul! Gente do céu! Ela é meio radical! Ela é meio radical! Olha o Castela! Olha, vai descer de vez, olha o lindo! Vamos! Vai descer! E... Uhul! Foi muito legal! Agora a gente vai na de molhar, né? A Splash monta. Você vai, Felipe? Ou você vai com medo de molhar seu tênis? Não, eu tô com medo de molhar meu tênis novo. Ó, tênis novo, bonitão. Aí o Felipe não quer ir. Galera! Então, beleza. Seguinte, seguinte! Você vai, Luiz? Vai molhar o tênis. Você vai? Ele não quer ir, não. Eu não quero com ele. Então, beleza. Eu sou sozinha. Então, beleza. Câmera aí? Uhul! Não, molhar... Ele não vai? Eles não vão pro casa com medo de molhar tênis. Ah, não, gente. Para, tu! Vai descalço. Vai descalço. Eles estão, eles estão, ó. Vambora! Vambora, gente! Ó, o Felipe não veio, nem meu pai, nem minha mãe, com medo de molhar muito. O Luiz veio. Vamos ver se vai molhar muito. Vamos ver. Mas tá muito calor, gente. Tá muito calor. Luiz, no último momento, tá querendo arregar, mas nós não tão deixando. Calma, mãe. Quando você chegar, quando você entrar ali, ó, você tira o sapato, põe na mochila e vai descalço. Vambora! Vambora! Partiu. Vamos molhar. Partiu molhar. Tamo subindo. Ai, ai, ai. Meu medo é a descida mesmo. Que aí, ó, espirra água e é uma loucura. Ah, não foi tão descida assim, não. Opa, mas já tá molhando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai ser aquela descida. Nossa, é aquela descida ali, ó. Olha lá, olha lá. Ei. Tá nóis. Quentinho. Bora! Bora! Ai, já molhou, já molhou um bocado. Nós estamos indo uma agora que molha, mano. É agora, hein? Eu acho que é agora, Glenda. É, nós vamos subir, nós vamos subir, né, pra descer, né? Ou não? Acho que é aqui. Acho que vai molhar aqui, hein, gente. Acho que vai molhar, hein, gente. Vou olhar um pouquinho, talvez. Aqui tá uma vibe assim, sabe, ó, showzinho. Ó, o pessoal ali ainda pescando e conversando. Não, eles estão amenizando a situação, ó. É, eles estão... Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? É isso, gente. Eles estão amenizando, porque vai molhar. Tem um musicalzinho aqui, pá. Ai, ô Deus. A gente acha que é agora. Olha, rio da gente. Agora sim vai subir pra cair. Agora é a queda. Agora é a queda. Agora vai. Eu acho que nós que estamos em primeiro lugar, vamos molhar muito, Glenda. Caraca, velho. Ó o sorowilho, ó. Ó. Ah, é agora! É agora! É agora! Ô, Ben! Molhou muito! A gente que tem primeiro lugar! Olha a roupa da Glinda. Foi com Deus, foi com Deus. Mas é isso, é melhor, gente. É isso, galera. É muito gostosa a descida. É, muito gostosa. Molhou aí? Ah, o Chiquinho. Molhou. Ô, minha, minha, Juju, assim, antes. Não, vamos fazer pose, é uma pose. Ai, 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 ai. Eu só vi a voz das duas assim. A gente, gente, agora elas, cadê? Cadê? E o fim desse, mas cadê? 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 Depois de ter molhado a gente, ela fica feliz, olha lá. Olha lá. Olha o show, olha o show. Olha lá. Tudo feliz que molhou a gente. Bom, já escureceu por aqui, gente. E o meu parecer aqui da montanha. Primeiro lugar, molha mais. Tanto que vocês nem molhou, né, Luiz? É. O último lá nem molhou. Mas... Mas foi gostoso. Mas foi gostoso, foi refrescante. Era isso que eu ia dizer. É gostoso. Gente, olha a foto, olha a foto. Cadê? Puxa zoom. Importante. Puxa zoom em cada um. Eu. Vai pro lado. Gleda. A Ayla. A gente tá correndo com outro tempo agora, não sabemos se vai dar certo. São 8h10. Os fogos começam 8h45. Temos 35 minutos. E a gente tá indo pra uma montanha-russa que tá 30 minutos de espera, a fila. Ou seja, se a gente conseguir fazer ela, a gente faz em 30 minutos, 5 minutos a montanha-russa. Chega 8h45 em ponto nos fogos. Só que se atrasar alguma coisa, isso aqui é na teoria, né? Na prática, a gente vai tá vendo agora. Porque a gente vai, porque a gente tem fé. E é isso. Partiu. Space Mountain. É uma montanha-russa no escuro. Todo mundo já tá aqui, ó. Esperando os fogos no castelo. E nós tamo indo fazer nosso ato de fé aqui, mano. Vamos ver se dá pra ir na última montanha-russa. Porque depois dos fogos, o parque fecha. Aí vai acabar as atrasões, né? E a gente só tem hoje nesse parque. A gente chegou muito tarde, demos mole. Mas o que atrasou foi meu celular não ter carregado, velho. No Camilas. Aí eu fiquei esperando 30 minutos lá. Eram os 30 minutos que eu precisava pra ir na última montanha-russa. Chegamos na Space Mountain. São 8h20 e o tempo dela tá 20 minutos, gente. 20 minutos. Foi, eu acabei de contar pra galera. 8h20. Ou seja, se a gente sair daqui 8h40, a gente corre nos 5 minutos pro castelo. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Chegamos na montanha-russa, mostra o horário. É, peraí. Vé, a fé é tudo. Só isso que eu digo pra vocês. Fé é tudo. Mostra aí. Qual horário? Qual horário? Mostra aí. Aqui, aqui, ó. Vai. São 8h35. 8h. Ó, calma aí. 8h35. A gente vai na montanha-russa agora. Sério? E... É... Vamos correr pros fogos. Ah, que perfeito. Uhul! Eu sou a primeira. Uhul! Ele pediu desligar o flash, porque como é uma montanha-russa no escuro, tem que ser no flash. Sem flash. Mas eu vou tentar ligar uma hora lá dentro. Olha, que delícia! Estamos subindo, estamos subindo! Toda subida tem sua queda, né? Ui! O que é isso? Nossa senhora! O que é isso? Foi monstro? As imagens devem estar muito lindas. Estão correndo agora pros fogos. Ai, meu Deus. Temos 3 minutos. 3. Chegamos a tempo, gente. Boa, Ayla! A fé é tudo, Ayla! É tudo, né? Chegamos. Começou! Que lindo! Olha que lindo, gente. Olha! Olha lá, gente. O castelo. Não é só os fogos, não. O castelo também fica todo temático, olha. Amor, amor, eu sou eu. Ai, você é hoje. Eu sei que eu vou. Ninguém tentou. Gente, coisa mais tinta. Não, preciosa. Uou! Caraca, que tope! Aê, gente. Aladdin, Aladdin! Olha, Aladdin, gente. Olha lá, as batatas, as batatas. Caleta de batatas. Olha, que lindo! Que lindo! Começou agora um disco musical, olha. Frozen, 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 Frozen! Mentira! Gente, tá vendo? O que é isso? Meu palha-bomb é nada, comprou a colchona, ó, tá bem comendo o franguinho dele, na hora Os fogos da gente se desencontrou, cada um foi pra um lado, aí ó, encontrei aqui minha mãe e meu pai, tamo esperando o resto da galera, a gente tá bem aqui, ó, e tamo morrendo de fome, gente, são 9 horas da noite, a gente almoçou, era 3 horas da tarde, agora eu vou falar uma coisa com vocês, e o banho, amiga? Não, não, você preferia nesse momento tomar banho, comer ou dormir? Comer, 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 né, eu acho que eu tomaria banho, mano, olha isso aqui, gente, eu tô, ó, pregando, 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 pregando. Yes! E quanto tempo tem mais? Quer ver a Gleida? Ele tá feliz, ele tá feliz, olha lá, comendo a carlinha dele. Falta a Gleida e a Juju. Achei, achei, achei! Vamos lá, pergunta, vocês, tomariam banho agora, comeriam ou esticaria a perna numa cama? Toma as três. O quê? Esticaria. Peraí, perdão, uma de cada vez. Ah, eu comia. Esticaria a perna numa cama. Beleza. Bom, gente, outro dia já. Ontem a gente tava morto, gente, vocês não tem noção, o que, é, o Felipe falou uma frase de ontem boa, o povo perguntava assim, a gente já treinaram pras Olimpíadas? A gente falou, não, as Olimpíadas não, mas já dizem já, porque eu vou te falar uma coisa, gente, é cansativo. O dia, ontem, gente... É você chegar em casa, na cama, e só... Não, a gente não tinha forças pra tomar banho, a gente só tomou banho porque a gente tava nojento. Sabe quantos quilômetros a gente andou, em média? Quanto? Treze. Você colocou... Eu coloquei no negócio aqui do telefone, eu dei mais de 20 mil passos, 12 quilômetros vírgula quatro. Quem fez? Caraca. É maratona. É isso. É só um monte de Olimpíadas. Mas, ó, é porque a gente fez parque-to-parque. Se você fizesse só um dia de parque, eu acho que não seria tão cansativo assim, né? Mas, enfim, me conta aí, então, o dia favorito, o brinquedo favorito do seu, de ontem. Dos dois, pode ser dos dois parques. Dos dois parques? Tipo, de um e de outro? Tá. De um foi, o do Epcot foi aquele que a gente vai... Sorim. Sorim, nossa. O que eu apresentei. Ali é surreal. Esse é o meu também. Superou minhas expectativas total. E o de do Magic Kingdom, eu não sei, fico na dúvida entre o lá da Montanha Russa do Escuro ou o da água. Eu acho que eu vou no da água, o Splashwater. Sério? Porque ele é muito gostoso. Foi divertido mesmo. Ele foi divertido. Nosso rio e tal. É. E aí? Não, o meu, do Epcot, é aquele que a gente vai para os países do Sorim. Não, esse aí é surreal, gente. Eu viajei o quê? Oito países em menos de 15 segundos. Foi. E o do Magic, eu acho que é a Space Mountain. É muito legal no escuro. Gente, no escuro é que você não vê nada, gente. É só... Você, amiga. Gente, o meu é igual o da Glenda. Para mim foi o Sorim, que tem uma vibe e um molhado. Porque aí deu uma refrescada. E você? Eu gosto muito da Space Mountain. Eu acho que eu vou ficar com ela. E o Sorim, do Epcot? Ah, não. É legal. Mas, tipo, não é... Mas eu, Epcot, acho que é um de um e um do outro. Ah, não. Então tá bom. Então tá bom. Ele dormiu, puxilou o que eu falei. Então pode ser. Sem brigas. Só isso. Ó, o Luiz não tá aqui. Luiz ficou em casa. A gente veio aqui já no... A gente veio aqui para ir no Walmart comprar umas coisinhas para vídeo. Mas, enfim, gente. Se vocês quiserem, a gente faz uma hora de vlog no outro... Nos outros dois parques da Disney, tá? Que vai ser o Hollywood e o Animal Kingdom. Que tem o famoso Avatar. Que vocês vão... Gente, vocês vão pegar. É muito legal. É muito legal. Mas, enfim. Deixa muito lá. Inscreve no canal e ativa o seu link de dedicação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça baratona, Camila Loures. Que temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete minutos. Sábado, domingo. Bom. Ah, e os meus favoritos é a mesma coisa do da Glenda. Sorim e o molhado. Deixa eu falar uma coisa. Galera, vocês têm que acompanhar todos os vídeos. Pra vocês se sentirem aqui. Pra ter essa emoção que a gente tá tendo, entendeu? Então, acompanhem todos os vídeos no canal. É isso, gente. Acompanha a série da Família Loures. E já pega a dica aí, né? Já pega a dica de tudo que a gente tá vivendo aí. Pra quando vocês virem, vocês viverem também. Um beijo e tchau.